A convite do presidente da Câmara, Fernando Sampaio, foi convidada para a primeira reunião ordinária após o recesso do mês de julho, a secretária de meio ambiente e a engenheira Luana Pereira. Ela apresentou um relatório das obras no aterro sanitário municipal. As obras do local começaram no dia 24 de maio deste ano. Luana também falou sobre as próximas etapas a serem executadas. Um serviço que deverá girar em torno de 3 milhões e meio de reais e tem prazo de execução até fevereiro de 2012. Esse custo é para as obras que ainda precisam ser executadas, precisarão ser executadas. Para o vereador Reginaldo, a obra é necessária. É importante para todas as cidades, é uma política ambiental e eu acho que a cidade está ganhando com esse aterro. E a outra preocupação maior que a gente tem e que a política tem que se revoltar também, é a questão de reduzir a vida útil desse aterro. Nós estamos com um aterro hoje estimado há 30 anos. Eu não sei se com essa quantidade de lixo, o aumento da população, esse aterro vai aguentar. Então eu acho que tem que ter uma nova política voltada à reciclagem. Também na reunião esteve o presidente da Associação de Moradores do bairro Cabanas. Ele enumerou as necessidades dos moradores do bairro e alertou sobre a morosidade do poder judiciário e a instabilidade política de Mariana que dificultam o alcance dos benefícios desejados. As prioridades do ir e vir, sabe? Nós temos lá uma passagem de pedestre lá que entra a rua Caeté e Érico Viriço, que é uma situação complicada para o pessoal passar, sabe? Já aconteceu um acidente e tal. Nós estamos pedindo também a melhoria dessa passagem de pedestre. Ali no próximo, a região do Poço Raul ali, a questão da demarcação de faixa de pedestre e uma passarela também para atravessar a rodovia. Ainda na reunião foi aprovado um projeto de lei que insere no calendário oficial de eventos da cidade a mostra de dança de Mariana. O evento seria realizado na primeira semana do mês de junho. As diretoras artísticas, Tânia Soares e Poliana Alves, acompanharam a aprovação por unanimidade do projeto. Vai transformar a cidade em polo da dança, isso é muito importante. Vai valorizar os artistas marianenses. Então, é um projeto de grande importância. Nós vamos levar também oficinas para as escolas públicas, fomentando e incentivando os jovens nessa arte da dança, que é uma arte que disciplina, é uma arte que transforma o jovem. Foi excelente. Eu acho que, inclusive, assim, ser aprovado por unanimidade, para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa, diante de todos os obstáculos que nós tivemos. Então, assim, é com muita satisfação que eu vejo. E acho que não só para Mariana, como para toda a nossa região, para toda Minas Gerais, nós ganhamos muito.